BATALHA DO TANK, O QUE VOCÊS QUEREM VER? SANTE! Vem! Vem! Roda cultural! Bata lá do tanque! O que vocês querem ver? SANTE! Roda cultural, porra! Bata lá do tanque! O que vocês querem ver? SANTE! Sei que é lá de se matar, nos vem do rimar! DJ! DJ! Sei que é lá de se matar, nos vem do rimar! DJ! Mata ele! Ei ai ei! Mata ele! É que ele não começa! SANTE! É que nós bicar! Ai namorado! Chego fazendo freestyle, meu mano agora não lombra! Oh! Nego drama! Você é horrível! Até a sua sombra tem sombra! Fabuleado do meu mano! Chego em mano freestyle, é do gueto! Puta que pariu parceiro! Nego drama! Tu parece um esqueleto de morcego! Esqueleto de morcego! Se liga no papo! Chego fazendo minha rima que é rara! Com essa cicatriz o Hot Vale mordeu sua cara! Se liga parceiro! Sabe que eu castro no free! Nego drama vai chegando! Sabe que eu construí! Na moral parceiro! Eu chego sem neurose! Tu tá mais feio que semana passada! Isso foi uma metamorfose! Porra parceiro! Na moral! Eu chego em mano! Você é otário! Mas além de você sair do casulo! Você é viagem! Saiu do armário! Ah! Para de caô! Nego drama chega pesado! Sabe! Agora pro conflito! Tu quer gastar com essa orelha com esse nariz! Valeu filhote desmilibido! Fico a caralho! Nego drama! Sabe! Chega agora na gastação! Com os irmão pesado! Sabe! Que faço! Não na função! Tá ligado! Meu parceiro! Bagulho não é doido! Você sabe que eu faço! Não é improvisado! Falou que eu sou o filhote! De que? Você é o surfista! Bronzeado! Caralho é doido! Meu mano! Chego em mano! Você tá queimado! Você parece um single black! Ou então um baseado apertado! Ah! Um baseado apertado! E sua orelha! Que parece um crepe dobrado! Tá ligado meu parceiro! Chego em mano! Agora nego drama! Sabe nenhum contratempo! Veloz! Tá ligado! Sabe! Agora como o vento! Ah! Moral! Pronto pro combate! A sua orelha parece um gorito de chocolate! Uma mulher muito grande! Na moral que é infeliz! Boa nego drama! Ah! Você tem mano de gola! Você é magro! Freio! Feio! Feio! E na novinha! Não dá o beijo! Magrelo desse jeito! Tô perna! Igual um jifte avarejo! Quem tá no Oroba Mestre? E aí! Quem tá no Oroba?! É isso! Vem! DJ! Vem! 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 Uau! 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 Camisa da Puma, sabe que eu sou pleno, mas tu parece de Maria pequeno Quando jogava lá na Argentina, se liga no meu papo, eu faço a rima na brisa Ai, parceiro, eu sou de Maria, olha a sua cara Achar que vai ganhar, deve tá doido de bala A mulher muito doida, deve tá doido de bala Se você pular, o seu beijo bate palma Mas essa é manjada, eu mando na palinha Falou de bala, seu mascote da bala, Juquinha Daquele que vende de um real Se liga no papo, que eu faço a levada, nego, drama sensacional O mascote da bala, Juquinha, mano, vai se fuder Bagulho, é muito doido, você sabe que eu chego no procedente Ai, meu mano, na moral, você fujiu da escola Mas você é muito preto, tu parece a Mariola Eu pareço a Mariola, sem pederastia Você fujiu da escola, pulou o muro do Hernani Faria Se liga, meu parceiro, sabe que é da extensão E nego, drama na levada, que eu tô tranquilão Eu pulei o Hernani Faria E fui no Francisco comer a sua prima Vai se fuder, ela é piranha Com aquela xeréca igualzinho uma picanha Igualzinho a picanha E o grano da tua prima parece uma lasanha Tá levado? Que eu não sou sequela Me chame de garfo, que eu que como ela Quando a menina cruzizado O xeréca da sua prima parece até carver mastigado Não é sacanagem, ela é uma puta Aquela piranha que gosta de dar a puta Ah, eu mando o nome da levada O crelo da tua prima parece uma rabanada Aí, sem sacanagem Comia xota da patrinho É igual um sonho pra viagem Ah, na moral meu mano, não se iluda A bunda da sua prima parece um pão de açúcar Mano no sapatinho Pra colher aquele cu Eu preciso de um bondinho Precisa de um bondinho Você tá na merda O fedor da xota da tua prima Pula de paraquedas Tá levado, mano Que ela tá no mal o odor Tu tá levado que eu rimo sem caô Aí, meu parceiro, eu chego na moral Se sua prima colocar a xeréca na água Eu vou pescar um bacalhau Vamos, vamos, vamos Barulho, barulho, barulho Barulho, barulho, barulho Barulho, barulho, barulho Barulho, barulho Sendo barulho, Diego Sendo barulho, barulho Que essa tá linda Que o teu miru começa Essa bagulho parou Esse bagulho parou do pedrão Você tá ligado meu parceiro, agora eu vou te falando, sua sobrancelha aparece, até dois gângulos brigando, o bagulho é muito grande, você acha que é um arco, você quer gastar alguém com a canela igual um maestro? Ah, se liga no papo que eu chego fazendo, me muita levada, pelo menos minha sobrancelha não parece um filhote de arara, se liga parceiro que eu chego fazendo agora na gastação, e nego drama, se liga no papo sabe que eu tô topulão, ah, nada vi meu parceiro, tá ligado mano, você é mané, eu vou ter que explorar parceiro, e você tá correndo café, bagulho é doido não mano, agora você tá ligado que tu é pecula, é café, sua prima, pique nela, ah, na adrenalina, é pica pica no cu a dor da sua prima, falou de café, se liga parceiro que eu tô suave, e nego drama, mato pequenino, level hard, tá ligado meu parceiro? Você fugiu da escola, pica pica vai se fuder, sua prima quer minha pouco, eu vou. Mas eu comi sua prima, nego fogo de verdade Comi sua prima, ela me chamou de Charizard Tá ligado parceiro? Eu posso até dar embolada Se liga no papo, eu chego fazendo a minha rima Quem é elaborado? Ah mano, na moral, você deve tá louco Ela te chamou de Charizard Porque teu cu tá pegando fogo Ah, se liga no papo que eu te gasto No free, eu deliro Valeu, desce nos tiltores, tu te liro Barulho no terceiro round Barulho que no terceiro round Teu frio aí, meu bristero, meu pequenino Mesmo drama Pequenino Campeão pela segunda vez seguida Certo, sem parará Palmas, palmas Que ele ajeitou Para lá de novo Não, não, não Não, 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 vamos para o Pum Entender esse parará, vamos lá Que isso? Ele vai reclamar comigo, falou que o Pum É só a gente que bateu em você Vai fazer o freestyle É pra bater no amigo É pra bater no amigo É pra bater no amigo Solta um beat aí pro freestyle É campeão, Jack Vou ter que fechar o bagulho, mano É bom Aí meu amigo Fizesse homenagem a você Por favor, rapaziada Bate palma pro meu mano 2P Nego drama chega no free Sabe que eu tô tranquilão Feliz pelo pequenino Amassando nova geração menor Representa barulho Batalha do tanque Que geral grita sempre que quer Ver muito sangue Uma saudade do batuta Amando das antigas Tá ligado meu parceiro Nego drama Estica na avenida Lembro de vários cria Escutava no santo dia Fazendo esse frico Muito amor e harmonia Meu mano pequenino Puxando freestyle Tá ligado que não vem de maior tempão Nego drama Tá ligado o que faz nessa sessão? Então puxa geral no cou Tá ligado é muito flow Piquenino a camisa 10 sabe que nós marca gol Isso aí meu parceiro Eu vou ter que explicar Um bagulho verdadeiro Ai mãe Se tiver esse vídeo Eu vou no sapatinho Eu sei que um dia A senhora vai acreditar em mim Porque tá difícil a situação lá em casa Rapaziada Aí na moral Eu vou ter que mandar aqui nessa parada Ai meu mano na moral Cê sabe que eu não tô à toa Dos 500 que eu ganhei Foi 400 pra minha coroa Palmas, 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 palmas Nego drama aí ó Presente pro campeão Cozinha do tanque Nego drama não deve tá triste Porque você foi vice duas vezes na noite Vascaíno Tô ganhando você x1 pra marolar Nego drama Pra brincar então pu Ooooooh 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 Tchau, tchau.